Pessoal, a gente está aqui no canal Detalhe da Notícia no YouTube exatamente para acompanhar o início da investigação em torno do assassinato do rapaz que foi morto ali na região de Caciminhas A gente conversa aqui inclusive com uma pessoa da família e é importante que o pessoal entenda esse relato que vai ser feito A gente vai preservar aqui a imagem da pessoa mas que conversa com a gente aqui O nome dele? Cristóvão Silva de Lima O Cristóvão, ele fazia o que? Ele era agricultor Agricultor Trabalhava com leite, tirava leite, criava um porco O que tem na zona rural O que precisava fazer, de trabalho ele fazia Ultimamente ele morava com quem? Ele tem uma companheira Chama Rose E um filhinho de dois anos e meio Filhinho de dois anos? Dois anos Essa questão dele Como aconteceu a situação lá? Ele estava em casa? Ele, o que conta, o que relata a esposa É que ele estava dormindo E chegou Alguém pediu um pouco de água Que era para colocar no radiador do carro Ela não quis levar Então chamou ele E ele acordou no, acho que não estava tão E levou a água e quando chegou lá Eu acredito que nem entregou a água Ele já atirava Daí depois foi ouvido esses tiros Ele ainda correu para a casa, para o aliado Ainda veio para a casa Não, não, não A esposa conta que ele ali caiu e ali mesmo ficou Atiraram na cabeça, atiraram na boca Então uma cabeça Acabou com a cabeça Está irreconhecível Então ali ele não teve Nenhuma chance para se defender Nenhuma chance Nenhuma, nenhuma Quem fez Demonstra que é um profissional mesmo Profissional que chegou próprio Para fazer aquilo ali E não deixar ele nem sequer sair do lugar Nós estamos aqui conversando com uma pessoa da família Do rapaz que foi assustado Em Cacimbinhas E no exato momento em que o corpo estava prestes a ser liberado do IML Agora a gente fala sobre a questão da investigação E a gente tem tratado algumas situações com o máximo de cautela E é isso, esse ponto que a gente vai ter aqui O comportamento dele ultimamente Ele já tinha discutido com um cunhado? Ele discutiu com esse cunhado Por negócio de herança Mas ele era uma pessoa de cabeça quente Ele, que tinha para resolver Ele resolvia na hora mesmo ali E Não foi só a única pessoa Durante 5 ou 6 anos que ele mora lá Não foi a única pessoa Que ele entrou em atrito Teve outras pessoas Então esse ponto, gente Eu quero que você preste bem atenção Houve a situação com um cunhado? Houve dias atrás? Houve Mas o que essa pessoa que conversa com a gente aqui agora Quer deixar bem claro nessa entrevista é o seguinte Ela não está apontando ninguém O que ela quer é que seja feita uma investigação Para saber de onde realmente foi Porque esse cunhado não foi a única pessoa com quem ele teria discutido nos últimos dias Ele já chegou a discutir com outras pessoas também, é isso? Com certeza, com outras pessoas sim Assim, não digo que ele era uma pessoa de viver brigando o dia, não Ele, se ele tinha uma coisa para resolver, ele tinha que resolver ali Ele era esquentado, não levava desaforo para cá Não, não levava desaforo de ninguém Quando eu digo ninguém, é de ninguém, nem da família Há um tempo atrás ele deixou uma mensagem Dizendo para uma pessoa da família que queria algo para se defender Para se defender Para se defender E a família com certeza falou Vai viver sua vida com seu filho e sua mulher e acabou O resto, o tempo vai resolver Muito obrigado pela atenção A gente sente muito pelo ocorrido, viu? Infelizmente E a gente está à disposição E o que a família quer e essa pessoa que conversa com a gente agora Quer deixar bem claro e reforçando o seguinte Ela não está apontando ninguém Está apenas relatando o seguinte Que quer que a polícia investigue para saber de onde realmente partir É isso mesmo, justamente Só a polícia pode fazer isso, ninguém A gente pode pensar Mas o pensamento não é aquilo que confirma É as investigações E a polícia sim tem o poder para isso e o dever Porque nos últimos tempos ele não chegou a discutir apenas com uma pessoa Foram com outras também Não, ele tinha esse jeito assim esquentado Desde criança, desde pequeno, desde adolescente O que tinha que resolver, ele resolvia ali e acabou Muito obrigado pela atenção Nós estamos à disposição E a gente vai acompanhar a investigação Para saber de onde realmente partiu Aquele abraço Deixa o seu like É importante para o nosso trabalho É importante para o nosso canal Existe o 181 Disque Denúncia Você que sabe Tem alguma coisa que pode ajudar nesse quesito 181 Disque Denúncia A sua identificação é mantida no mais absoluto sigilo Aquele abraço minha gente E a gente agradece aqui a pessoa da família do Rapaz Que gentilmente conversou conosco Aqui no nosso canal Aquele abraço